Fala, fala meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, onde na aulinha de hoje nós vamos dar início à second unit, ok? Nós vamos dar início à segunda unidade, onde na segunda unidade é intitulada Family Photo, ok? E em cada início de unidade, a gente vai ler o pequeno textozinho que está aparecendo aí, pequeno diálogo, desculpa, na verdade diálogo, certo? Observem as imagens, tá? E vamos ouvir o que está sendo apresentado aí. Eu ia dar um zoom, mas não ficou muito legal para visualizar, ok? Pay attention. Unit 2, Activity 1. Look, listen and say. Ok, 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 vamos lá. Pessoal, se vocês prestarem atenção aqui na unidade 2, início, temos aqui um party, certo? Aniversário de alguém. Imagino que seja festa de aniversário, né? E a garota pergunta, who are they? Who are they? Certo? O garoto vai e fala, Amber's mom and dad. Mom and dad. And my uncle, Bob. Perguntou quem ela, quem era, ele disse que era a mãe e o pai, certo? Da Amber, certo? E esse rapaz aqui era tio dele. Ok? Vamos lá. Dando sequência, o que é que nós vamos trabalhar nesta unidade? Nós vamos trabalhar, certo? A árvore genealógica. Tia, a gente estudou isso no segundo ano. Eu lembro que nós estudamos isso no segundo ano. Certo? Vamos rever agora de novo. Tá? Olha só, pay attention. Tenho aqui uma árvore genealógica, onde eu tenho graus de parentesco. Avô, avó, tio, tia, irmão, irmão, pai, mãe, filho e por aí vai. Beleza? Eu vou colocar o áudio, tá? Da árvore genealógica da família do Mark. Do Mark. Certo? E eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque a questão 3 é sobre esta árvore genealógica que nós vamos ouvir agora. Tá bom? Pay attention. Activity 2. Listen and say. Uncle. Aunt. Cousin. Nephew. Niece. Prestar atenção. Olha só. Ele listou o nome de alguns membros, de alguns parentescos, certo? Da família do Mark. Uncle. Aunt. Cousin. Nephew. And niece. Ok? Entenderam? Tira, tu vai traduzir? Não. Eu vou traduzir. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Right. Mark's family relationship. Keiko. Qual é o parentesco dela? Deixa eu diminuir o zoom. É, não fica legal. É, não fica legal. Vamos lá. Aqui. A gente fica sobendo. Keiko. Aí você, ó. Tá? Quem é a Keiko? Qual é o grau de parentesco dela? Mate, eu não lembro. Pesquisa. Lembrando. Lembrando. Certo. É a família. Do Mark. Vou botar até de. Vou deixar seu comentário. Ó. Família do Mark. Aqui está o Mark. Ó. Aqui está o Mark. Certo? Não vai dar pra arriscar do jeito que tá aí. Mas eu vou tentar fazer isso aqui. Tá. Aqui está o Mark. A Keiko. Que tá aqui no começo. Ela é o quê dele? Se tiver avó. Isso. Como é que é avó em inglês? Grandma. Grandmother. Ok. Yoshi. Grandfather. Ok. Quem são os pais do Mark? Lucy. And Will. Bob. And Sofia. Estilos dele. Amber. Cousin. Primo. Ok. Tranquilo? Você vai ter que fazer isso com base nos graus de parentesco que vai mostrar que está apresentado aqui. Beleza, meu povo? Ok. Agora, para a gente finalizar, tá? Caso você tenha acesso à parte interativa do livro, tá? Que é justamente por meio do QR Code. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Peço uma ajuda aí dos familiares de vocês, dos pais de vocês aqui. QR Code. Você vai fazer esse joguinho aqui, onde ele pronuncia cada grau de parentesco, tá? E vai mostrando onde é que fica cada um deles. Uncle. É esse aqui ou esse aqui? Aí você vai e assinala o correto, ó. Agora eu vou assinalar o errado. Grandpa significa avô. Seria esse aqui. Eu vou assinalar o errado. Aí ele vai, ó. Diz que eu errei. Tá bom? Beleza? Um joguinho aí para vocês se divertirem um pouquinho. e aprenderem a aprimorar o vocabulário de vocês com relação à árvore genealógica. Tá bom? No mais é isso. Tá certo? Até a nossa próxima videoaula. Valeu, meu povo. Tchau, tchau.